Continuando falando do Full Gradient, o volume que eu acho legal para utilizar com ele é em torno de 600 ml a no máximo 1 litro em volume em boxelado, apesar que os parâmetros deles vem como ideal para utilização em base reflexo, só que ele fica meio picudo, dá um pico bem acentuado em torno de 160 Hz, 160 a 200 Hz, isso assim é ruim e não é, entendeu? Se você quer uma caixa mais simples, mais compacta, recomendo ela selada, você vai ter um pouquinho menos de SPL em 160, 180 Hz, mas fica mais plana a resposta, pode ver pelo gráfico aqui. Nessa simulação estou usando 6,5 litros selado para um boxe com 8 unidades do full range, pode ver que ele cruza mais ou menos perfeito com 2 subzinhos de 6,5 e o SPL fica bem equilibrado, aplicando 100 watts em 8 full range e 100 watts RMS em 2 subzinhos de 6. já a utilização desse full inbox do Tado, ele vai gerar um pico, esse pico você consegue tirar e deixar ele plano, só que aí você tem que fazer um corte de frequência mais alta, em torno de 150, 160 Hz e com um crossover de no mínimo 12 dB por oitava, ele vai te dar um up, um grave mais forte custe entre 150 e 200 Hz, só que a custe de um corte de frequência mais alto para ele ficar plano, o som vai ficar meio ressonante demais em 150 Hz, vai ficar um som que não vai ficar tão linear, tão gostoso, mas é possível de usar também. Bom, vou encerrar esse vídeo e vou fazer um outro vídeo explicando mais um pouquinho.